E aí galera, beleza? Felipe que tá falando. Bem, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô achando um boss aqui meio estranho. Eu já matei ele, mas ele revive sem vida. Não sei se isso é um bug ou é um especial do boss. Que me lembrou muito o primeiro boss do Resident Evil 5. Aquele que você matava ele e depois ele ressurgia em larvinha de novo. E você tinha que ficar matando ele até matar com fogo. Não sei se vocês lembram disso. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tá vendo? Aqui tem um chame de ratinhos. Volta nele, equipar, revive. Olha, aqui mata ele de novo. Tem muito de vida. Só que esse aí é um chame de ratinhos. Barguinhas. Barguinhas. E a barrinha dele não sai. Tem que ser um bug. Mas ia ser legal se tivesse um boss igual ao de repente. Vai ser bem legal. Pra vocês verem como não bugou o jogo, tipo, eu posso continuar o jogo aqui. Valendo é gefunden. Eu disse que ele não vai ser muito bem legal. Eu acho que aparelho aqui. O produto não vai ser difícil. Eu acho que ele não vai ser difícil. Ela vai ter ganho de tirar o jogo. Ele não vai ser e você vai ter uma caixa de jogador. Você pode lhe ter e você vai ter uma caixa de jogador. Eu não vou lhe ter a união. Ele não vai ser impossível. Ele tem um abertura e você quer que eu tivesse toda maisgonha. Para o jogo, eu não vou lhe ter. Essa habilidade não é feita. Até a próxima!